bom dia amigas então aqui eu já estou em outra parte dos hotéis vou focar aqui pra vocês esses aqui fica na beira da praia é bonito eu vou aqui na frente pra você ver lá em cima entendeu tem piscina tem esse aqui também ó vou focar pra vocês ver embaixo tem os barzinho embaixo tem os barzinho de frente a praia a galera pousada lá também ó é a pousada terra do sol pousada terra do sol então você vê aí no google você vê no google pesquisa no google e aí você atravessa tá na praia pra quem tem crianças pessoas de idade aqui já é outra parte o que eu fiz uma outras pousada foi lá perto do do morro lá que já é outra parte aqui porque aqui é muito grande muito grande é hotel praia hotel porque a hora que é muito grande 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 mesmo saiu de lá tá na praia entendeu tem aqui também ó ó ó ó lá em cima ó tudo é hotel tá ó ó por que o gente porque aí você você pode pegar aqui ó tem esse aqui também eu gosto de focar no nome para vocês ó ó ó ó ó ó ó ó ó o fazer o papel de buguei o travessou tá na praia entendeu pra vocês verem ó Tudo aqui é hotel Usadas Então Tem o Camarões Bar Aqui já é bar Já é outra parte Não tem nada a ver com aquela Vou mostrar pra vocês também A agência que a gente pegou A nossa agência É essa aqui Muito boa Aqui tá vendo? Foi a que a gente Pegou essa aqui, entendeu? Recomendo Esse pessoal é muito legal Não, já tiramos Calma, homem Já estão sabendo Obrigado 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 Já, já Obrigado Já estamos um tempo Obrigado Aqui é outro bar Olha galera Tem esse aqui também Descer, recepção Pode pegar Aqui é tudo em frente Aqui tem os bugueiros Aqui também Tá? Tem os bugueiros Que ficam na frente Tá? Mas você Pode pegar Embaixo tem bastante loja Olha só Que coisa mais linda do mundo Aqui elas costumam, tá gente? Usar assim, ó É de costume Usar esses roupão aqui E tá muito bonito mesmo Vem Lindo, né? Não, mas eu posso usar com short Eu não uso só biquíni Mas eu põe um shortinho Não tem short? Ah Não, põe o biquíni e o short Tipo assim Ó gente Aqui é uma galeriazinha Ó Pra você se vestir bem aqui Não se preocupe não Porque aqui tem Muita coisa bonita pra vocês Se você não tem aqueles roupão lá Que eu te falei Igual esses aqui Com bridão Não tem problema Compre aqui Vem e comprem aqui em Natal Tá? Ó Esse fica de frente também A praia, ó Ó Eu tô recomendando pra vocês O que fica aqui Tá? Com criança, carrinho, tudo Porque se vocês Foram pegar muito pra cima Ó Eu acho que eu vou passar Pelo menos escada ali Obrigada, meu amor Eu vou mostrar pra vocês Castanheiro aqui, gente Ó Quando vocês virem aqui Eu tô falando pra vocês Pegarem esses Tá? Pra não se arrepender Carrinho de bebê Porque As ladeiras aqui É muito alta Então Ah, não sei se for pra casal Que gosta de andar Não tem problema Pode pegar os de cima mesmo Que é até bom andar, né? Quem mora aqui Não precisa de academia, não, gente Porque Ó Aqui Essas saias aqui também Ó É de costume Fica muito chique, viu? Vai no dia bem Ó Que linda, gente Fica muito chique Que é de costume Comprei uma dessa, gente Olha que graça Então Ó, gente Aqui é outra Frente à praia Bonita também, ó Desceu Tá na praia Tá? Criança Pessoas de idade Recomendo Essas que eu tô mostrando Eu falo pra tu Que eu tô aqui vendo Tá? É muitas Já o sol tá Ó Tô suando Sol tá de lascar Logo cedo Olha aqui Não Não A escadinha Colorida Aqui também é outra É outra Também Aqui Mostrei, ó Coloridinho Aqui é Restaurantes Vou mostrar mais umas Pra vocês Porque a orla aqui É muito grande Vai até o final Lá embaixo Tem uns Tem uns bem lá embaixo Mesmo Que eu não aconselho Vocês pegar não Porque Já fica muito distante De tudo Do foco aqui Entendeu? Então o foco É esses aqui Ó Locação de carro Coloca Entendeu? Pra alocar Seu carro Gente, tem esse aqui também Que é top Tô falando que é top Porque é top Piscina Tudo É Ponta Negra Hotel Ponta Negra Hotel Esse é top Viu? De frente A praia Aqui, ó Professor A maioria deles Tudo tem saída Já direto Aqui pra praia De frente O calçadão Tudo Ó Atravessou Pessoal tirando foto Aqui, ó Também top Ó Esses que eu tô mostrando Quem tem criança Quem tem pessoas de idade Top Desceu aqui, ó Praia Daora, ó A localidade Muito boa Desses que eu tô mostrando Pra vocês, viu, gente? Boa mesmo, viu? Vocês vão gostar Não vão se arrepender, não Por que que eu tô mostrando Esses aqui? Tem mais lá pra cima também Eu podia subir bem mais lá pra cima Uma pessoa que tem Criança Idoso Você ficar andando Com carrinho, gente Saca só os tamanhos da ladeira Lá embaixo Entendeu? Tem muitos Isso aqui que vocês estão vendo Aqui, ó É hotel É Kits pra alugar Tudo Viu? Mas só que Você vai ter que subir ladeira Ó Quando eu falo pra vocês pegarem na rua de baixo Olha só o tamanho dessa escada Vocês vão ter que subir Isso aqui é só um pouco, hein? Aqui já é o resort, ó Olha o chapéu da moda, hein? Com você Obrigada Virou Praia Frente a praia Cadê o nome desse resort aqui? Visual Como? Hotel Visual Ah Aqui, gente, ó Hotel Visual O nome Hotel Visual E é visual mesmo, ó 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 Hotel Visual Da próxima vez que eu vier Vai que eu fico aí, né, gente? E Mostro pra vocês Espero que vocês venham Antes de vir Mas aqui é um visual É, tá? Hotel Visual Visual Então Ó Ó Olha só Aqui deve ter umas três, quatro piscinas Umas três ou quatro piscinas grandes A descida Desceu, tá na praia Ó Ó Ó Ó Ó Ó a visão que vocês vão ter Toda essa visão aqui, ó Do Hotel Visual O nome é Visual Hotel Visual Hotel É que o moço informou errado Mas é Visual Hotel Você desce Atravessou Tá na praia É Aqui já é outro Esses é o que eu tô indicando Porque eu tô andando, ó Os portões Pra ir pra praia aqui Cada um mais bonito que o outro Tá? Então esses são os que eu tô Falando pra vocês Pra Vocês terem mais facilidade Viu? Ó Esse aqui também, ó Lindão Lindão aqui, ó De frente Aqui você desce Você vai descer aqui no calçadão Vai caminhar tanto pra lá Tanto pra trás Aqui Entendeu? Porque tudo aqui é planta negra É porque é muito longe Olha o tamanho da escadaria Se vocês for pegar outro Bem lá pra cima Entendeu? Então Então Se você Olha lá O nome lá Vou focar aqui Entendeu? Compensa você Pegar por aqui É, então Esse aqui, ó Hotel do Pelé É chique Show de bola Tem a bola lá em Simona Entendeu? Hotel do Pelé Você pesquisa aí no Google Pega o número Da hora Tem esse aqui também Muito lindo, olha Muito lindo Esse aqui Olha o nome do chique Você viu? Eu não sei É uma casa É? Hotel do Pelé Ah, tá Isso aqui é uma casa De temporada Bonita, hein? Casa de temporada Bonita Porque aqui também tem bastante Gente Casa de temporada Tem essa aqui Pra alugar, galera Ó Pra alugar essa É boa É boa também É boa Grandona O quintalzão Não sei se tem piscina Mas é boa A noite A noite fica linda Atravessou Tem o portão aqui Que já vem direto Eu acho que compensa Se vier quatro pessoas Vocês Alugar, viu, gente? Porque dependendo Vai ser o mesmo preço Do hotel Eu acho que compensa Quer voltar? Posso Galera Aqui aluga a prancha Amém Aqui, ó Que graça Ó Que coisa mais fofa Olha que da hora É, eu andava de skate Mas É, mas é vertical Tem uma coisa Tem uns graus Tem as paredes Pode fumar? Pode, sim Ai, gente Não, tô Tá vendo? Aqui, ó Desce Aqui, ó Fica aqui perto do bala Surfistas Vocês que gostam de aventura Aqui é o lugar ideal, tá? Maravilhoso Que coisa mais linda Galera, aqui é na subida Ó É subida, subida longa Entendeu? Vocês alugam também Vai no Google Pelo nome Pega o telefone E reserva Sabe Sabe por onde é melhor, gente? Pelo booking Tem essa aqui também Ó É pequenininha na frente Mas é enorme Acho que tem piscina também Tem Essa aqui também Só que é subida Com criança Tudo pesa Acho melhor lá embaixo Aquelas lá Que eu mostrei Mas essa aqui também É linda Ó E é ladeira Ladeira é braba, ó Meninas Deixa eu te falar Aí vocês vêm aqui Pra praia de Pantaneiro E aí o que acontece? Ó O guarda-sol Muito confortável A espreguiçadeira Pra você deitar Tomar seu solzinho Aí vocês aqui Vocês alugam a mesa Ah, não quero consumir muito Vocês fazem o que? Pagam 20 reais E usa a mesa o dia inteiro 20 reais Pra alugar a mesa Entendeu? Mas a gente sempre acaba A gente sempre acaba Comendo alguma coisa, né? Entendeu? Mas aí a mesa Você tá andando Ah, quero sentar aqui 20 reais a mesa Tá bom?